Oi gente, voltei! Vou fazer pé de moça que fica uma delícia! Antes de começar já vou pedindo para vocês que não são inscritos se inscreverem e ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar. Para o pé de moça eu vou usar 500 gramas de amendoim cru, uma xícara de açúcar, uma caixinha de leite condensado, duas colheres de margarina ou manteiga. Colocar aqui as 500 gramas de amendoim cru, eu tô usando com casca mesmo, mas se vocês quiserem você pode usar o sem casca, tá? E as duas colheres de manteiga ou margarina. Agora eu vou levar ao fogo para derreter todo o açúcar até virar um caramelo. Gente, visita e se inscreva no canal Jesus Cristo Te Fala, lá sempre vai ter uma palavra de Deus que vai falar ao coração de cada um de vocês. Eu sempre deixo o link nos meus comentários. Olha só, já derreteu todo o açúcar, virou um caramelo. Agora eu vou colocar a caixinha de leite condensado. Coloca a caixinha de leite condensado com o fogo desligado, tá gente? Vou mexer bem. E agora eu vou ligar o fogo e deixar baixo. O pé de moleque é diferente do pé de moça, tá gente? Esse aqui é o pé de moça. O pé de moça ele fica bem cremoso, ele não fica durinho igual o pé de moleque não, tá? Quando tiver no ponto certo aqui de pé de moça, eu mostro pra vocês. Olha só, gente, já deu ponto. Não pode deixar ficar duro, tá? Se passar do ponto, ele vira um pé de moleque, tá? E eu quero ele pé de moça, que é pra ficar cremosinho. É esse ponto aqui, tá? Ó, ó. Tá vendo? Agora eu vou colocar aí uma tigela. Vou colocar aqui nessa tigela. Eu untei com margarina, tá? Se vocês quiserem, vocês podem estar untando com óleo também. Espalhei bem. Agora eu vou deixar aqui. Quando tiver no ponto de corte, eu volto pra mostrar pra vocês. Já esfriou bem. Eu deixei aqui mais de quatro horas. Já passei a faca aqui dos lados. E agora eu vou tirar. Tirei todos da forma. Olha só, gente, que delícia! Se vocês quiserem, vocês podem estar polvilhando açúcar por cima, tá? Eu deixei assim porque eu gosto assim mesmo. Olha só como fica cremoso. Fica bem diferente do pé de moleque. Tá vendo só a cremosidade, ó? Fica muito cremoso. Uma delícia! Hum, que delícia, gente! Fica muito gostoso. Muito saboroso esse pé de moça. Bom demais. Ele fica bem cremoso. Olha só a cremosidade. Muito saboroso mesmo. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquece de dar um joinha e se inscrever no meu canal. E não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. E compartilhar também, tá, gente? Tchau! 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 Obrigado.